Bom galera, voltei, salvei a menina ali e aí a gente ganhou esse antivírus aqui, anticorpos E a gente vai tentar usar ele na máquina lá, tô com cartão level 3 Eu vou guardar isso aqui e isso aqui Eu vou guardar isso aqui também Agora a gente vai tentar ir lá Descer lá no... lá embaixo, perto do estacionamento Para usar o pendrive agora Eu vou guardar isso aqui Desativamos tudo Nessa hora aqui que deveria ter a ajuda Nem nada Nessa hora aqui Primeiro laboratório em cima oficialmente todas as construções subterrâneas Hoje o motivo é que o local da construção está muito próximo do túnel da montanha Que pode causar problemas a partir de amanhã Todo pessoal começará a evacuar todos os materiais de construção e serão deixados no local da construção Estão aqui galera, eu não posso passar Eu estou infectado Eu estou infectado É isso, vou salvar o game aqui Vou salvar o game aqui Vou salvar o game aqui Vamos ver se tem alguma coisa para a gente pegar Aqui tem analgésicos e tal Aqui tem analgésicos e tal As ervas Vou pegar só um analgésico Coração 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 Escolar Coração Tudo isso Tudo isso Tire Tira provavelmente tem algum boss aqui né deixa eu pegar uma erva a garota no entanto ele me disse que podemos escapar por esse antigo canteiro de obras certo vamos morrer de graça a construção de seu laboratório subterno de pesquisa sua está em andamento um lembrete rápido para as construções da nova escavadeira de túnel possui funções automáticas simples pode escavar automaticamente a rota designada após a conexão da fonte de energia possui uma função de controle remoto ainda não foi confirmado se a rota da construção entra em conflito com o túnel da montanha vamos descobrir o combustível e aí agora não sei se é uma boa gente entrar aí não mas vamos lá né para o funcionário a minha matinha a área aberta que provavelmente tem um boss e vamos enfrentá-lo e aí 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 O que é isso? O cara tá me acertando todas O que é isso? 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 Bora, 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 bora Tá legal, mas eu saio por onde agora? Bora, 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 bora Quase morri ainda, hein Eita, não morreu aquele bichão, cara Calma, feioso Só falta, ele não morreu ainda não Lá já O que aconteceu? Vamos ver Errou O que aconteceu? 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 Não entendi, não entendi mesmo Eeeeeeeeee! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah não, tá lindo. Tem que ser muito rápido. Tem que sair rápido demais. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.